Música Foi aberta a quarta taça Siú de Jauma Santos de Futsal 2012. Serão 45 dias de campeonato. A abertura contou com a grande presença do público no clube SESI Minas. O evento contou com a presença de autoridades como o presidente da Câmara Municipal de Uberaba, Luiz Dutra, o secretário municipal de Esporte e Lazer, Roberto Carlos Fernandes, e o tenente-coronel Ademir, da Polícia Militar, e os diretores da Siú, José Bessa e Márcio Elísio. E é um congraçamento entre os nossos associados, a oportunidade deles se conversarem, de se entenderem, e também de praticar esporte, que é importante. A prática do esporte é muito importante e a Siú está conseguindo, com esses parceiros, e também um nome muito importante do futebol nacional, que é o de Jauma Santos. Acho que a soma de tudo isso é a vitória da taça Siú de Jauma Santos, especificamente nessa quarta taça Siú. Mas antes da solenidade de abertura, aconteceu a execução do Hino Nacional Brasileiro, apresentado pela banda de música do 4º Batalhão da Polícia Militar. E logo em seguida, os alunos do curso de Educação Física do SESUB fizeram uma bela apresentação. Nós nos sentimos muito honrados em ser parceiros desse evento, por essa visão de futuro que a taça de Jauma Santos traz para o município. Isso não tem preço. Para nós é um motivo de muita satisfação, ser parceiro da Siú e ter também como parceiro, juntamente com o SESI Minas, isso é muito bom. A quarta edição, a cada ano vem se superando, o número de equipes aumentando. É bastante importante ver a Siú preocupada não só com as suas empresas, mas também com os funcionários das empresas. E o que nós estamos vendo hoje aqui, nesse 4º jogo dessa taça de Jauma Santos, promovida aí pelas empresas através da Siú, o Manuel está aí presente, está aí presente também a Marisa, aqui do SESI Minas, o Roberto representando aqui o Poder Executivo, nós do Poder Legislativo, dando esse apoio a esse futsal que é maravilhoso. E esperamos que muitos jogos como esse, nós possamos ainda ter o privilégio e o prazer de poder assistir. O evento é organizado pela Associação Comercial e Industrial de Serviços de Uberaba, a ASIU, que conta com apoio e parceria do clube SESI Minas Uberaba e da Prefeitura Municipal. A competição conta com a participação de 55 equipes das seguintes modalidades, sub-8, sub-10, categoria Master e Feminino. O pontapé inicial da 4ª edição da Taça Siú de Jauma Santos de Futsal foi dada pelo bicampeão mundial de Jauma Santos. A 4ª Copa aqui, para mim, é muito alegre, uma alegria muito grande. Desculpe a voz que eu tomei a fone, mas espero que tudo corra bem na parte disciplinar, o que é importante. Para ganhar ou perder, é do esporte, mas perder dentro de uma disciplina. A primeira partida da Taça foi da categoria sub-8, Proete Alfredo Freire versus SESI. Placar 7 a 0 para o SESI. O destaque da partida foi do atleta Bruno, que marcou 6 gols. Em seguida, foi a vez da categoria sub-10, entre Proete Alfredo Freire e Escola Criativa. A partida terminou em 1 a 1. O goleiro do Proete Alfredo Freire fez belas defesas. Rodada de hoje, às 19h, no Clube SESI Minas. Categoria livre, SESUB Educação Física versus Instituto de Jauma Santos. Global Cosméticos contra Duratex. FCA versus Correios. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto